Música Ontem, eu terminei com a Erika. Depois, acabei pegando um táxi pra voltar pra Adelaide a três horas de distância, porque o meu voo pros Estados Unidos parte amanhã. E não fazia sentido ficar em Port Augusta sem a Erika. Mas agora, eu tô muito confusa. Música Bom, vamos ver. Mandei uma mensagem pra Erika pra saber se ela se encontraria comigo. E, felizmente, ela concordou. Eu não sei se dá pra salvar o relacionamento, mas... Eu amo a Erika. E nunca tive a intenção de magoá-la. Só espero que ela esteja disposta a me ouvir. Oi. 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 E aí, tudo bem? Não muito, né? Você disse que queria conversar, então... Bom, cá estamos. Eu dirigi três horas pra conversar com a Steph de novo, porque ela é importante pra mim. Mas eu entreguei o meu coração pra Steph. Eu me assumi pros meus pais. Eu tava preparada pra arriscar tanta coisa por ela. E ela me magoou muito. Eu não sei se eu consigo superar isso. Bom, esta viagem teve seus bons momentos e, obviamente, teve momentos não muito bons. Mas, se houver uma maneira de eu ir embora e as coisas entre nós não ficarem tão mal, eu ia ficar feliz. Nós pedimos muitas desculpas nas últimas duas semanas. Eu acho que virou uma bagunça total. E eu não consigo, tipo, nem pensar em ficar de boa com você. Eu dei um passo que você nem daria. Eu me assumi pros meus pais, porque eu acreditava que a nossa relação ia rolar. Mas você terminou comigo. É uma merda. A única coisa que eu posso fazer aqui hoje é me desculpar. Eu ainda tenho umas inseguranças malucas e problemas com ciúme que eu preciso trabalhar. E eu me sinto péssima por ter trazido isto pro relacionamento. Mas não adianta você me explicar essas coisas, tipo, você devia ter falado comigo sobre as suas inseguranças com relação à minha vida ou, tipo, com relação a quem eu sou como pessoa. Antes de decidir pular num avião, entende? Você tem que se conhecer antes de fazer uma coisa dessas, é importante. Você quer conversar sobre mais alguma coisa? Acho que eu já disse tudo o que eu queria dizer. Sinceramente, agora eu tô... Tudo bem. Tô cheia de discutir por isso. Só quero esquecer o que aconteceu. Mas, infelizmente, eu não posso, porque os meus pais e os meus amigos ficam me perguntando. E eu tenho que falar sobre isso. E eu vou pra casa, vou ficar triste. Não posso contar pra ninguém, porque vou ter que engolir. Então, nós duas estamos igualmente f***. É isso. Bom, eu te agradeço muito por ter vindo aqui e pela sua atenção. Me procura se quiser conversar. Tá bom. Queria que a viagem tivesse sido diferente. Queria que tivesse sido uma viagem perfeita, como eu sonhei. Com a pessoa com quem eu me apaixonei loucamente online. Mas, acabou. Musica E 2008 Música Música A CIDADE NO BRASIL